Música Neste sábado será realizado o dia D de vacinação contra a gripe, que faz parte da 17ª edição da campanha nacional, que neste ano tem como tema Contra a gripe, seu escudo é a vacinação. A mobilização nacional, que conta com a parceria das secretarias estaduais e municipais de saúde, tem o objetivo de vacinar mais pessoas. Até o dia 22 de maio, a meta do Ministério da Saúde é imunizar cerca de 40 milhões de pessoas. O público-alvo é formado por crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais de idade, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, povos indígenas, trabalhadores da área de saúde, presidiários e também funcionários do sistema prisional. De Brasília, Daniela Almeida.